Estão me ouvindo bem? Bem-vindos a todos à Biblioteca Paraíso para mais uma atividade agora apresentado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro por meio do edital Retomada Cultural 2 estamos apresentando a oficina reconto, cada qual no seu recanto pesquisa e processo de produção desse evento híbrido e agora virtual que vai ser disponibilizado aqui pela Biblioteca Paraíso a partir de hoje para quem não pôde assistir no Teatro Cândido Mendes vai poder assistir o reconto cada qual no seu recanto então o povo está entrando bom, nós vamos todos começar com uma audiodescrição vocês estão vendo aqui um jovem senhor dos seus 51 anos cabelos ainda pretos um pouco grisalhos de barba bem grisalha usando uns óculos quadrados de cor preta um fone branco eu estou vestindo uma camisa de malha preta super bonita aqui no meu fundo eu tenho um cenário de Natália Lana feita de papelão que sugere uma biblioteca um lugar onde onde as histórias vivem e é aqui na Biblioteca Paraíso que a gente recebe vocês hoje para essa hora de conversa para essa oficina que faz parte desse projeto o reconto cada qual no seu recanto ecos da independência então boa noite a todos eu queria chamar primeiramente aqui a nossa co-host dessa oficina e também minha parceira nesse trabalho que é a minha querida Benita Prieto Benita como estamos Olá como estamos tudo bem que bom estar aqui com vocês então eu estou eu sou loura estou de óculos de aro preto estou de batom como sempre estou com uma roupa uma blusa vermelha um chale colorido muitas cores que eu adoro tem um anel um anel aqui no poder um anel dourado uns brincos também que tem uma boca de um lado e tem um olho do outro para observar bem vocês aqui na oficina e estou aqui na minha casa em Portugal no fundo eu tenho então um estante eu estou aqui na sala de casa onde tem um estante com livros com objetos pessoais com as memórias que eu já fui acumulando ao longo desses seis anos que eu estou vivendo aqui em Portugal maravilha Benita é sempre a gente fica aqui com o coração apertado e o momento que a gente se encontrou se reencontrou aliás não se reencontrou porque Benita e eu a gente nunca se perdeu né Benita a gente está sempre ligados a gente está sempre sintonizados um no outro mesmo que cada um agora esteja em um continente mas eu vou começar um pouquinho essa oficina contando um pouquinho da história do reconto né então esse esse projeto começou no ano de 2020 né eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu no ano de 2020 né nós ficamos absolutamente é carentes de um espaço de trabalho a gente se questionou tudo o que a gente faz porque chegou um momento que a gente se sentiu tão inútil tão então então né eu pensava muito assim por que que eu não sou médico gente por que que eu não sou a gente eu digo que que levou que levaram 100 dias pra gente entender o que que a gente ia poder fazer dentro da da internet né ou dentro ou nesse período de pandemia né então eu me lembro que o primeiro a primeira coisa que eu consegui é ler durante a pandemia e eu vou até mostrar aqui porque tem uma tem uma história curiosa foi esse livro aqui ó o Decamerão do Boccaccio eu acho que todos os contadores de história se sentiram um pouco atraídos por esse livro né quem conhece acho que todos os contadores conhecem é um livro é do Boccaccio escrito lá atrás durante a a pandemia da peste negra né então ele conta muito aquela pandemia conta muito os horrores da peste negra e dez amigos se encontram durante aquele período de horror se juntam viajam pra uma pequena vila onde eles se sentiriam mais seguros contra o vírus né que circulava pelas ruas matando centenas milhares de pessoas e ali durante dez dias eles eles contam histórias então cada um conta uma história por dia e assim são cem histórias né que são contadas nesse decamerão eu pensava muito nisso e pensava como a gente fazer um decamerão nessa nossa pandemia desse nosso tempo né então é eu convoquei Benita Prieto e convoquei Márcia Villela eu falei gente a gente tem que fazer temos que entrar na internet nisso nisso a gente já via nossos colegas contadores tão animados gravando milhares de vídeos né eu acho que todo mundo começou a descobrir esse lugar a gravar coisas sem parar e a gente pensava assim mas adianta a gente gravar quer dizer e o encontro e aquela coisa que é tão importante pro trabalho do contador que é a gente criar o nosso nosso tempo de contar o nosso espaço de contar com ouvintes presentes né então eu comecei nesse período a assistir muitas aulas online eu aprendi a fazer pão como quase 90% da população durante a pandemia e eu vi aquelas professores de pão ao vivo falando pra 500 pessoas 700 pessoas e respondendo a todos e eu falei gente que coisa interessante olha eu me sentia presente ali naquela aula eu me sentia ao vivo com aquelas pessoas né eu falei como é que a gente vai fazer então um evento ao vivo de contação de história e finalmente esse título surgiu e foi só com esse título que eu cheguei pra Benita e pra Márcio falei vamos nos unir vamos nos juntar e fazer uma mostra internacional chamar nossos amigos e saber o que nossos amigos estão fazendo durante a pandemia se eles estão gravando se eles estão participando de eventos online se eles estão dando cursos né e assim foi e no dia 12 de outubro de 2020 nós fizemos o primeiro reconto no dia das crianças com a participação da Bia Bedran participação do Luciano Pontes né Benita Prieto nosso querido Roberto de Freitas e nós fizemos e foi assim muito bonito né foi muito bacana o que a gente conseguiu fazer e durante a pandemia foram 10 edições e nós fechamos a 10ª edição com a homenagem a Marina Colassante né com 10 contadores que já tinham participado do projeto contando 10 contos 10 narrativas da nossa ela mesmo disse não sou nenhuma Bucátia mas conto as minhas histórias mas a gente como ela também tem um livro dos mais de 100 contos maravilhosos nós achamos que esse período da pandemia fecharia bem com a Marina Colassante inclusive quem não assistiu esse especial Marina Colassante das 10 edições do reconto é a única que nós deixamos no ar porque também nós queríamos impor a cultura do ao vivo que a pessoa realmente fosse ao vivo para aquele momento que a gente estava criando de contação de história e não deixasse para ver depois gravado e assim foi e assim nós nos reunimos e assim nós nos encontramos e assim fizemos amigos e aí daí surgiram as oficinas online cada um dando oficinas nos seus nas suas bolhas nos seus universos e aí a gente foi conhecendo uma rede de contadores do Brasil todo de Portugal pessoas que a gente tem encontrado agora ao vivo e abraçado e sorrido junto e contado junto por aí com essa essa coisa terna essa certeza terna de que a gente conseguiu num momento tão difícil fazer o nosso melhor e aí esse projeto não morreu a gente sabia que era uma semente a gente sabia que a gente ia querer fazer depois o reconto com novas configurações e aí surgiu o edital do Sesc Pulsar que nos deu a oportunidade de fazer quatro edições do reconto híbrido então foi a nossa primeira experiência de transmitir o contador que está longe da gente ao vivo num palco esses não foram transmitidos mas nós fizemos essas quatro edições e agora esse ano nós conseguimos por meio do edital retomada 2 fazer o reconto ecos da independência que que é que agora né pela primeira vez fizemos ao vivo mas foi filmado editado e a partir de hoje vai estar disponível para vocês assistirem no canal Biblioteca Paraíso e não paramos por aí né agora a gente no mês de agosto vamos mais uma vez pelo Sesc fazer oito edições pelo estado do Rio de Janeiro e dessa vez estimulando e convidando contadores das localidades das unidades do Sesc que a gente vai percorrer né aumentando a nossa rede aumentando a nossa cadeia a nossa rede de afetos de contadores parceiros amigos que sempre estão dispostos a nos dar a mão para a gente juntos executarmos realizarmos projetos como esse reconto como a Maratona Rio de Mil e Uma histórias que nós fizemos também com a nossa parceira Daniela Ramalho que está aqui que também participou do reconto enfim essa foi a história um pouco da história do reconto e a gente quer que o reconto vire vire ocupações artísticas vire um festival e que nunca a gente precise mais descartar essa possibilidade que é trazer a tecnologia trazer o trabalho o contador remoto para o palco junto com a gente eu acho que quem participou também pode dizer como é legal como é interessante como é viva a relação do contador mesmo longe com aquele público está ali presente então acho que a gente vai falar um pouco disso depois a gente vai abrir para um bate-papo para perguntas se alguém tiver alguma pergunta específica sobre esse trabalho sobre as dificuldades de fazer um evento digital mas a Benita vai falar um pouco sobre isso vou inclusive passar a palavra para a Benita para a gente continuar aqui esse colóquio né Benita perfeito então para mim entrar nesse projeto do reconto foi de alguma maneira também digamos a complementação de alguma coisa quem já teve oportunidade de estar comigo em outras situações sabe que eu faço uma pesquisa nessa área do digital desde 2012 né nem se fazia nenhum tipo de ainda nem se nem se montavam iPads no Brasil foi aí que eu comecei com esse processo pelo fato de ser formada em engenharia eletrônica e ser também dessa área de promoção de leituras e aí quando chegou a pandemia eu me envolvi com uma série de projetos inclusive um projeto muito interessante aqui em Portugal onde a gente foi gravando vídeos a gente fez as histórias por telefone que as pessoas ligavam para a gente e nós ligávamos de volta para elas enfim e nesse momento eu percebi então as dificuldades enormes que as pessoas tinham para poder lidar com esse mundo digital porque apesar de eu ter dado uma série de cursos os cursos não tinham surtido muito efeito não precisava infelizmente ter essa porrada que todos nós tivemos essa coisa horrorosa que é essa pandemia esse parar no tempo como a gente parou para dar um exemplo um dia eu estava aqui em um táxi aqui em Portugal e aí o motorista me perguntou há quanto tempo você está aqui em Portugal aí eu falei estou há cinco anos ele falou não não está não você está há três anos por quê? porque dois anos você ficou dentro de casa quando eu ouvi aquilo ali eu falei nossa realmente durante dois anos a gente ficou dentro de casa com muita angústia com muita tristeza vendo os amigos da gente partir familiares eu tive tudo isso na minha vida todos esses problemas que eu vi por causa das questões que a gente sabe que aconteceram no Brasil e no mundo então o que que aconteceu eu de alguma maneira pude auxiliar também com um pouco do conhecimento que eu tinha porque vocês sabem que esse mundo digital é um mundo extremamente dinâmico é um mundo da invenção e da descoberta o tempo todo e com o que eu sabia eu pude então auxiliar as pessoas então quando o Zé veio com essa ideia eu falei nossa isso é sensacional porque aí a gente poder fazer alguma coisa também onde estivéssemos juntos em um ambiente e de alguma maneira as pessoas percebessem não só as dificuldades de relacionamento como também as dificuldades com a tecnologia porque realmente trabalhar com tecnologia é extremamente difícil não é fácil não por mais que você tenha conhecimento no caso meu caso formado em engenharia tenho bastante conhecimento na área mas é tudo é um desafio e para a gente foi um enorme desafio aqueles primeiros recontos que nós fizemos nós fomos aprendendo mas como o Zé Mauro disse já desde o início ele veio com muito sucesso com muito êxito o evento já teve êxito bom e aí então quando nós e aí como o Zé Mauro falou o reconto passou a ser uma grife digamos um nome reconto cada qual no seu recanto que pode ter variantes foi aí então a escrita do nosso projeto Ecos da Independência como o ano passado se comemorava os 200 anos da independência do Brasil achamos por bem então fazer alguma coisa que tivesse esse perfil o projeto acabou não acontecendo no ano passado em função de uma série de problemas que aconteceram estruturais e então a gente estava fazendo desse ano mas quer dizer o aniversário começou no ano passado mas vai ter setembro desse ano então a gente ainda está dentro dos 200 anos certo? Bom e aí então na escrita do projeto eu falei com o Zé eu estou com uma ideia aqui de uma coisa que se chama Lives Imaginárias e falei não o nome é bom e como é que é isso Benita? aí eu falei olha eu tive essa ideia porque um dia eu vi o André Neves no Instagram falando que ia fazer umas entrevistas imaginárias só que dentro dentro da minha cabeça criativa eu achei que era outra coisa que ele ia fazer no final isso foi um livro que ele construiu a partir de vários escritores mas eu já achei que ele ia colocar personagens para dialogar com ele falei nossa que pé legal e falei pois é o que eu imagino é alguma coisa assim trazer personagens da história aqueles personagens que estão esquecidos que não são conhecidos e trazer esses personagens como contadores e contadoras de histórias que tivessem alguma semelhança física com esses personagens aí Zé falou nossa é genial a ideia vamos em frente né Zé também aceita tudo vamos lá vamos ver o que acontece e aí então surge claro que depois Zé vai falar mais dessa parte artística como é que ele chegou foi ele que escolheu inclusive as contadoras que fizeram os personagens que daqui a pouco vão também falar um pouco da experiência delas mas no caso eu posso dizer que foi também para nós que estamos aqui na tela foi muito difícil participar é muito difícil participar do evento por quê? porque nós a gente vê que vocês estão ao vivo então em primeiro lugar dá a maior vontade de estar ao vivo com vocês é claro e quando nós não estamos em cena quando nós não estamos no vídeo na verdade a gente está fazendo um exercício de imaginação pura porque nós não vemos o público vocês vem né tem tal Zé a Daniele a Lúcia que estiveram ali o Tibor enfim o pessoal que teve ali o Duquer e o Pink que estiveram juntos eles estavam ali então eles tinham o quê? aquele retorno do público o olhar do público o aplauso do público tudo isso tudo isso que nós estávamos aqui nós não ouvíamos nada disso a gente ouvia um pouquinho lá distante mas a gente não tinha então o que que acontecia? toda vez que nós entrávamos em cena nós tínhamos que usar a nossa fé cênica que aprendemos lá na escola de teatro para poder não perder aquele momento né entrar porque muitas vezes também a gente não sabia o momento exato que a gente ia entrar olha que loucura então você tinha que plasmar aquele sorriso e esperar ou seja será que eu estou ao vivo? e aí a partir daí seguir quer dizer é um exercício digamos muito é é um exercício muito duro para quem está aqui porque você fica extremamente cansado depois que acaba o processo depois que acabaram as maratonas eu estava eu estava exausta porque por todo esse exercício da imaginação e ao mesmo tempo estar aqui no meu caso como uma mediadora de várias situações porque tinha a questão dos contadores de histórias que estavam que iam entrar no ar tinham as questões técnicas que a gente não colocou no mesmo grupo de WhatsApp nós não colocamos os artistas junto com os técnicos porque senão o técnico falava qualquer coisa o artista né e podia ter problemas na hora de entrar em cena na hora de contar essa história então no fundo eu que estava mediando essa aqui ai acabou cadê o som caiu o som não estou ouvindo mas por sorte dos deuses do teatro dos deuses da arte na hora que a gente que era a nossa hora de entrar o som funcionava o vídeo funcionava e tudo funcionava e havia então nós fazíamos o que tínhamos que fazer né estou contando tudo isso já que é uma oficina uma oficina onde a gente está falando de uma construção de um trabalho para vocês também perceberem as dificuldades que nós atravessamos claro que cada maratona dessas que a gente faz os primeiros que a gente fez com o SES eram muito mais difíceis do que esses que foram feitos agora com a CERC o Zeta está tomando gosto por isso daí e cada vez ele está tendo mais competências para poder lidar com essa situação e uma coisa também muito interessante é o seguinte que eu estava digamos aqui por trás lidando com essas questões técnicas e o Zé Mauro estava como mestre de cerimônias então uma função super importante por quê? porque ele tinha que perceber o que estava acontecendo com a tecnologia se tudo ia funcionando ou não se ele de repente tinha que parar e mudar e nós mudamos tantas vezes os roteiros vocês nem podem imaginar para poder dar certo e para o público não entrar naquela situação de ai que coisa chata ai esse vídeo não entrou ai que entendeu? a gente tinha que estar sempre naquele naquele mesmo patamar a gente não podia descer de jeito nenhum então o Zé foi uma peça fundamental como esse mestre de cerimônias que estava ali lidando com todas essas situações eu acho que mais ou menos isso né Zé que eu tinha que falar para explicar essa primeira parte para a gente poder avançar com as nossas queridas contadoras de histórias não é? você está mudinho já estou já estou falando outra vez e foi e muito interessante ai falando voltando às lives imaginárias depois que você deu essa ideia ai a gente primeiro que a gente primeiro pensou que personagens da independência a gente ia escolher ai a primeira coisa que a gente escolheu foi que não fossem os personagens que a gente já conhecesse que não fossem esses oficiais esses que estão perdão esses que estão nos livros de história que a gente ouve o tempo todo então a gente começou a pesquisar esses personagens desconhecidos e de repente quando a gente fez uma pequena lista a gente percebeu que a maior parte desses personagens eram mulheres e ai a gente se dá conta de como que as mulheres muitas vezes são apagadas da nossa história e eu acho que e principalmente quando a gente fez o reconto no teatro Cândido Mendes a gente estava na semana da mulher e isso deu uma vontade de realmente a gente fazer um elenco feminino e colocar personagens femininos afinal de contas né gente vamos combinar eu sei tem colegas meus que vão brigar por eu falar isso mas contar histórias é uma é muito mais feminino do que qualquer outra coisa e a mulherada é que chega para os eventos é que vem para as oficinas é que sai contando por aí então eu acho que vale a pena a gente fazer esse recorte e a gente realmente agradecer homenagear as mulheres né que que tem tanta história para contar então para vocês todas que estão ali né que eu acho que a gente só tem mulheres inclusive aqui no nosso público talvez o Altevir né o Altevir está aí representando nossos nossos os homens contadores de história mas então aí aí bom aí claro que o que ajudou a essa seleção aí teve essa seleção afetiva né que sempre foi afetivo porque é claro que a gente tem uma hierarquia de afetos no nosso coração e que não significa que eu amo mais ou menos mas que eu amo a mais tempo menos tempo né então a gente tem uma geração de colegas contadores que foram os primeiros que a gente chamou para essa para o reconto né o Roberto de Freitas Dani Ramalho que está aí que daqui a pouco vai falar com a gente Celso Sisto Lúcia Fidalgo né são esses contadores né mais ou menos dessa nossa geração da minha geração e que a gente está tantas décadas já parceiros em tantos trabalhos em tantos encontros então esses foram os primeiros mas quando a gente pensou na live imaginária a primeira coisa que eu falei Benita a gente tem que sempre descobrir uma justificativa para que a gente chame alguém de algum lugar né então assim que tal que a gente pegue por exemplo uma contadora da Bahia para fazer um personagem da Bahia uma contadora de Minas Gerais para fazer uma personagem de Minas Gerais e aí assim analisando né dentro esse arquivo de contadores que a gente admira e que a gente vai andando por aí descobrindo sempre pintaram esses dois nomes que é a Denise Fersan lá de Feira de Santana da Bahia que já era a cara de Maria Filipe de Oliveira e ela foi ela foi aluna da minha primeira oficina online eu só conheço ela online eu vivo chamando ela para as rodas online aqui da Biblioteca Paraíso vocês podem inclusive descobrir ela lá no no canal contando diversas histórias nós ainda não nos demos aquele abraço mas foi um grande acerto ter chamado ela e vocês vão vão vê-la no reconto na Maratona 2 né conversando com a gente como Maria Filipe de Oliveira essa heroína da ilha de Itaparica que foi que ajudou a expulsar os portugueses lá da da Bahia de Todos os Santos né era capoeirista era era uma uma mulher que trabalhava com pesca que que bordava redes que que era pescadora que era uma mulher do povo mas que era reverente as suas origens africanas né ela ela se vestia como uma africana com um dorso bonito na cabeça e foi essa personagem que a gente trouxe pra nossa Maratona 2 e também a nossa Maratona 1 a gente também tem a maravilhosa que eu acho que vou até chamar ela primeiro depois de que também foi uma contadora que eu até conheço há menos tempo mas que a primeira vez que eu a vi contando história lá em Tiradentes eu fiquei absolutamente encantado com o jeito dela contar eu sabia que ela era uma pessoa que também envolvida com teatro e lá de Minas Gerais de Lagoa Santa nossa Alessandra Vicentim e depois ela tem assim gente eu confesso que muito muito também do meu desejo de convidá-la se deu por esse capricho que ela tem com o jeito de se vestir com o jeito de se de se preparar para cada sessão que ela faz e sempre fazendo com muita segurança com muita beleza com muito carisma com muito respeito ao texto né então assim a gente não se a gente se conhecia mas a gente ainda não tinha trabalhado junto e eu fui lá fomos lá né Benita pegamos a Alessandra para interpretar Bárbara Eliodora e não não a crítica de teatro falecida que Deus a tenha do Globo não a que inspirou o nome desta que foi a Inconfidente Bárbara de Alencar tida como uma das primeiras mulheres a se envolver com política né com 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 lutas sociais e também a primeira mulher que escreveu poesia né então a gente tem poucos poemas que sobreviveram porque quando o seu marido Inconfidente foi preso e foi deportado para África foi preso foi degredado na África ela ficou sozinha criando a filha e inventando um jeito de não espoliarem os bens da família dela por conta das opções políticas né que ela e o marido haviam defendido e era justamente a independência do Brasil por qual eles tanto lutaram e aí a Bárbara tem uma coisa fabulosa né que ela quando era mais velha perdeu a filha ela já estava sozinha com a filha perdeu a filha num acidente de cavalo e ela era de uma família que tinha algumas posses mas por o marido estar preso né os bens da família foram todos bloqueados espoliados e ela para não roubarem a sua casa os últimos bens que lhe restavam ela se fingia de louca ela andava pelas ruas de São João Del Rey se dizendo Bárbara a louca e a gente teve o prazer de trazer a Alessandra Vicentim que eu vou pedir para ela contar isso fez um chapéu igualzinho né não existe foto da Bárbara Eleodora existem poucas imagens mas da imagem que nós temos de Bárbara a Alessandra fez um figurino muito muito parecido e vocês vão se divertir com a live imaginária da maratona número 1 com Bárbara Eleodora vivido por Alessandra Vicentim eu acho que eu vou aproveitar vou chamar já ela né Alessandra pinta aqui para a gente conversar um pouquinho olá que tal boa noite vou me descrever aqui né eu estou com uma blusinha de manga comprida porque aqui está um free danado nas Minas Gerais ela é verde um verde bem clarinho verde água eu tenho os cabelos pretos curtos bem curtos eles têm umas mechas cor de mel eu também estou com um anel um anel escrito Hope e Esperança estou aqui com um brinco de flores que eu adoro flores inclusive o fundo também é o fundo da parede da sala da minha casa todo cheio de flores é um são uns cartazes tipo lambi-lambi estão pregados aqui no fundo da minha sala da parede da minha sala que mais estou toda maquiada porque eu já vim de outro evento que eu estava me apresentando hoje contando histórias e é isso acho que estou meio descrita não estou gente só não dá para você descrever a beleza o carisma esse brilho no olho que você sempre irradia quando você aparece meu amor bem vinda obrigada obrigada Alessandra conta para a gente como é que você se sentiu participando como é que foi essa para você essa experiência de dar aí da sua casa participar de um evento ao vivo que estava acontecendo num teatro no Rio de Janeiro e a gente dialogando eu conversando com você a gente comeu até pão de queijo foi bom para caramba a ideia do pão de queijo foi maravilhosa mas antes do evento em si eu vou falar de quando eu recebi o convite gente eu sou eu sou isso aqui né quando quando esse menino me mandou uma mensagem pelo whatsapp e chamando eu não sabia nem o que que era eu já falei que eu queria né eu não sei nem o que que é mas eu vou aí primeira conversa que a gente vai ter Benita ali né vira e falou assim não porque Alessandra é linda eu tenho que me arrumar que ela está sempre arrumada eu falei meu coração está disparado eu falei gente ela falando de mim ela me conhece ela sabe quem que eu sou né mas assim eu me senti muito honrada pra mim foi assim um grande presente mesmo receber esse convite e eu achei a ideia das lives imaginárias fantástica embora assim eu venha do teatro né eu trabalhei muitos anos com teatro desde 2011 que foi quando eu comecei a estudar arte narrativa quando eu fiz o meu primeiro curso de formação eu não trabalhei mais com teatro então essa foi também acabando sendo um resgate assim né de estar ali e construir em pouco tempo assim com pouco tempo até de preparo embora assim a gente teve vários ensaios né Mauro me dirigiu e tal mas é foi um resgate também dessa questão do teatro né de estar ali representando um personagem e falando dessa vida e contando essa história através de uma entrevista né que era como se fosse uma entrevista era como se ela tivesse ali o personagem bem incorporado respondendo as questões da vida dela e trazendo quem era essa mulher que a gente nem conhece que pouquíssimas pessoas conhecem eu sou mineira vivo aqui eu não sabia a história dela e eu achei bem foi assim incrível foi incrível essa experiência que maravilha eu achei interessante Alessandra que quando o Zé o Zé falou olha eu acho que a Alessandra pode ser a personagem e aí a gente tinha né o desenho né como é que era quando eu vi eu falei assim gente mas elas são até parecidas e eu tinha foi tão interessante quando nós começamos a conversar que depois teve aquela reunião que tava todo mundo Daniela Lúcia a Denise e aí você né nós decidindo como é que seria o figurino de cada um né eu falei eu vou trazer cristões indígenas outro vai trazer o verde outro não quero o verde enfim e aí você colocou aquele chapéuzinho né e falou não e eu vou conseguir de hoje pra amanhã eu vou conseguir fazer um chapéu parecido com o dela e quando você então apareceu com esse fundo com aquele eu falei gente mas é igual assim o pessoal olha aqui ó pra quem eu vou me tirar aqui a imagem que vocês vão ver ali na minha janelinha olha a imagem da Bárbara Eleodora com o chapéuzinho dela ali olha lá gente do lado da Maria Filipe de Oliveira a Maria Filipe aqui de roxo e a Bárbara Eleodora aqui em cores pastéis olha só o jeitinho assim o olhar falei gente ficou ficou idêntico e era bacana né aquele lance quem vai assistir vai ver porque a Alessandra tinha a imagem do personagem e aí como se de repente aquela imagem desaparecesse entrasse Alessandra então o Zé dirigiu super bem a cena então Alessandra estava ali e parecia assim que ganhava vida através da imagem né como é que foi isso Alessandra esse momento certo de isso acontecer é eu achei assim eu não sei se era mais difícil só ter uma única imagem dela ou se no final das contas acabou sendo mais fácil porque também quando a gente tem muitas referências a gente acaba se perdendo ali no meio de tantas referências como a gente tinha uma única imagem eu me baseei totalmente naquela única imagem tanto que eu gosto muito das coisas manuais e como o Zé falou eu tenho esse cuidado assim do meu figurino eles não são personagens mas eles tem ligação com o que eu vou contar com o espetáculo que eu vou fazer então normalmente eu crio os meus figurinos bem baseados no que eu vou contar no espetáculo que eu estou produzindo naquele momento e eu tenho essa habilidade e gosto de fazer essas coisas então eu fiz numa noite sentada aqui na minha vizinha de baixo aquele chapéu eu peguei o chapéu da minha filha e fui inserindo coisas peguei um pedaço de pano de tecido para poder fazer aquela parte que dá um laço e aí eu estava assim com a minha vizinha fazendo e falava está parecendo ela está parecendo eu falei está parecendo mesmo e no final das contas ficou assim bem bem parecido e quando a gente não é congela a imagem mas quando eu fiquei ali naquela posição parada para entrar a vida porque era a imagem que a gente tinha para comparar eu acho que foi bem bacana ficou muito interessante e com uma questão também do pão de queijo que eu aparecia com pão de queijo aqui e o Zé aparecia com pão de queijo lá como se eu estivesse passando através do telefone através aqui da imagem o pão de queijo para ele foi uma coisa também assim inexplicável afinal de contas né Alessandra é uma live imaginária onde tudo é possível tudo é possível e a gente usou essa expressão onde tudo é possível e aliás e tão possível que aconteceu até uma alguma coisa na hora do pão de queijo né conta pra gente o que que aconteceu o que que de impossível aconteceu no meio da live imaginária Alessandra conta pra gente deixou aqui agora hoje também antes de eu entrar o gato gente derrubou tudo meu gato eu acho que ele fica com ciúmes eu estar conversando nas lives a hora que eu comecei que vocês começaram a falar e não sei se apareceu aí ele veio cá derrubou tudo de novo caiu tudo caiu meu negócio de luz caiu tudo de novo o mesmo danado do mesmo gato mas com certeza que ele fica com ciúmes porque realmente deve ser muito difícil pra ele entender como é que a gente fica tão afetuoso tão ali com alguma coisa que ele não tá entendendo quem é né aqui também o Kinkas Borba meu cachorro também de vez em quando agora eu não posso nem deixar ele entrar aqui porque ele também fica com ciúme aí ele quer vir pro colo na hora que eu tô no auge da história acontece muito em relação assim ao estar ali né a partir da tecnologia eu também vivi essa questão em relação a pandemia porque quando começou a pandemia uma amiga minha ela virou e falou assim Alessandra você precisa fazer live aí eu falei assim ah tá bom hoje à tarde eu vou pensar nisso porque eu tinha uma dificuldade muito grande com essa questão da câmera da filmagem não gosto de me olhar eu sou muito crítica assim comigo mesma aí eu acabo que não gosto de me olhar ela falou assim não hoje à tarde você não vai pensar nisso não hoje à tarde você vai fazer a primeira live eu já estou anunciando para minhas seguidoras ela tem um canal de que ela ensina a fazer decoração de festas na época ela já tinha 200 mil seguidores antes da pandemia ela falou assim eu já estou anunciando para os meus seguidores hoje e você não vai me decepcionar gente quando eu fui fazer aquela primeira live eu estava assim com o coração disparado e foi uma coisa tão maravilhosa mas tão maravilhosa porque a live tem igual aqui eu estou vendo vocês a gente está se comunicando a gente está aqui vinculada a gente está em conexão não é um vídeo puro e simples que você faz e não tem não é claro que não é a interação que você está ali cara a cara ao vivo que você pode até tocar em quem está perto de você mas então eu vivi isso muito antes na pandemia e aí foram vários trabalhos vários festivais durante a pandemia participando remotamente então o convite para esse é um desafio estar longe é mas assim não era uma coisa nova não era uma coisa assim que para mim me traria um medo uma ansiedade uma dificuldade muito grande a gente tem essas questões se a luz acaba se o gato derruba o troço se a internet para de funcionar isso são coisas que vem a mais para a gente ali cuidar da nossa performance mas não era uma novidade nesse sentido perfeito maravilha mas a gente ao vivo também tem nossos percalços acontece também também acontece coisa a gente cai para o pé essa água derruba exatamente olha só Alessandra daqui a pouco a gente vai abrir para o pessoal perguntar então agora eu gostaria de chamar para falar um pouco aqui uma contadora que esteve presencialmente e esteve lá com as escolas e foi também punk ficar lá com as escolas manhã e tarde e esteve com a gente no teatro esteve com vocês presencialmente no teatro Cândido Mendes então queria chamar aqui para essa roda para falar um pouco da experiência a Daniele Ramalho minha querida amiga Oi boa noite quer dizer aí já está alta noite né Bê porque a gente está no comecinho da noite boa noite a todos que bom obrigada viu pelo convite mais um conta um pouquinho então o processo você pode fazer sua audiodescrição primeiro ah é quase esqueci então eu sou morena né sou uma ameríndia talvez uma mulher mestiça morena cabelos pretos longos quer dizer nem tão pretos muitos muitos fios grisalhos brancos é estou com uma roupa muito 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 colorida de fundo vermelho e rosa com flores e um pouco de azul um pouco de amar muito colorida mesmo muito feliz é como eu por estar aqui brincos brancos batom vermelho um óculos de aro meio cinza mesclado é como aqueles de tartaruga um anel branco no fundo um mapa da África África do meu coração uma plantinha lá atrás para dar um verdinho e é isso e o coração quente acho que isso não dá para ver na imagem mas ele está é então Dani conta aí um pouquinho como é que foi essa tua experiência de tal é pegando pegando a carona aí na fala da Alessandra eu acho que no começo da pandemia quer dizer além do do susto emocional físico tudo que passamos aí com a com a nossa nossa recusão com a distância de todos aqueles que amamos que nos são preciosos e com o trabalho em casa enfim tudo mudou muito rapidamente né e a gente teve que estabelecer uma relação mais profunda com a câmera como você mesmo falou Benita no começo o trabalho com digital ele não teve uma adesão ampla como a gente imaginou que teria na área cultural mas com a pandemia isso se disseminou e veio para ficar e acho que uma das grandes vantagens é a gente poder estar num clique no Acre em Burkina Faso na Austrália onde a gente quiser e também receber as pessoas de qualquer lugar do mundo num clique então acho que essa é a grande vantagem mas passado aquele período onde a gente estava começando a se entender com a câmera com o som fazer um estúdio em casa quer dizer além de de artistas né de narradores de atores ainda também tem viramos também roteiristas diretores cinegrafistas iluminadores então programadores visuais né hoje em dia a gente já tem uma relação mais tranquila com a câmera eu acho que esse formato que vocês encontraram é muito interessante e lá na escola principalmente acho que no teatro também funciona muito bem mas na escola eu acho que ele tem uma ele teve uma recepção muito calorosa por parte dos meninos né e é muito interessante eu acho para o público perceber poder ter contato né com outros artistas e com outras referências culturais com essas pessoas que estão tão distantes e tão juntinho da gente ali e também falando aí dessa geração mais jovem né dos alunos dessas escolas que a gente atendeu ainda tem uma questão que é uma geração muito digital né e e a gente sabe que o acesso ao teatro o acesso aos bens culturais ele 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 acontece mais para uma elite né então acho que foi uma uma estratégia muito interessante levar também esse projeto para as escolas é e eu acho que esse formato ele é sedutor para as crianças e para os jovens porque como eles estão muito na tela o tempo todo o fato de ter também essa interação né digital fala muito desse tempo que eles vivem eles já nasceram com essa imersão digital né para a gente tudo é novo a gente ainda está se inteirando e eles já estão lá na frente já sabem tudo então acho que o fato dessa linguagem que é uma ousadia da parte de vocês muito grande né porque tem a questão da internet tem todo esse aparato técnico que não é simples acho que depois vocês podem contar melhor isso e na minha participação eu tentei trazer um pouquinho também o Zé falou dos apagamentos eu também tentei iluminar a presença indígena e negra né na formação do Brasil a gente sabe da participação tanto dos negros quanto dos indígenas nesses processos da independência o Brasil e aqui o meu Rio de Janeiro né ele tem uma uma presença indígena e negra imensa e no Rio a gente tem o caso do Valongo que foi o maior porto do mundo né onde recebemos infelizmente né infelizmente pela parte cultural mas infelizmente na escravidão no processo né de escravidão a gente recebeu 4 milhões de africanos escravizados em cerca de 40 anos então num período muito curto é em outro lugar do mundo isso aconteceu dessa maneira né e então a gente tem uma uma presença uma formação dessas culturas africanas é que aqui no Brasil se se modificaram se transformaram se foram recriadas né é então a gente fala da cultura da diáspora que é essa cultura que acontece aqui então e também as indígenas né que o em 1500 a gente tinha uma população de 3 milhões e meio de indígenas hoje a gente tem 1 milhão e 600 alguma coisa por aí né então na época do descobrimento da invasão dependendo do olhar do ponto de vista de onde a gente conta essa história é a gente essa terra era indígena então a gente precisa contar também essas narrativas dessas culturas e aí na minha escolha trouxe um mito da África Ocidental de Porquina Faso que é uma região que eu pesquiso bastante que tem a cultura do Império Mandengue dos griots e das griotes que tem o dom da oralidade que cantam e contam as histórias em epopeias em narrativas em piadas em contos em muitos formatos com muitos provérbios e um conhecimento imenso e trouxe também o Macunaima que eu venho pesquisando eu quero criar um espetáculo eu já fiz uma experiência aqui no Rio de Janeiro em alguns SESPs contando o Macunaima e a gente conhece o Macunaima do Mário de Andrade mas o Zé Mauro falou do Decameron do Ocage mas a gente tem um grande livro de referência da mitologia indígena que se chama o Decameron Indígena que é do Nunes Pereira Moranguetá que também faz um apanhado de uma série de povos e traz muitos desses mitos do Macunaima semana passada eu assisti inclusive uma fala de um antropólogo no Museu Nacional aqui falando que o Mário de Andrade ele pega referência de mais de 65 mitos indígenas ali no Macunaima você tem uma presença imensa então a gente na área cultural muitas vezes há uma recriação há uma apropriação e eu acho que o Mário de Andrade trouxe o Macunaima com uma grandeza e disseminou esse personagem brasileiro de uma maneira extraordinária mas a gente não pode esquecer a origem a gente não pode esquecer também que se a gente não conta que esse mito está presente em culturas como a Pichana a Taulipang e tantas outras entre Brasil e Venezuela a gente acaba produzindo outros apagamentos também então acho que o meu papel foi trazer um pouco essa presença indígena e negra e africana para o reconto e foi lindíssimo e aliás você está depois você ainda não assistiu o vídeo mas quando você vê você vai ver como você está linda no vídeo também a Dani além de ser realmente no Rio de Janeiro a nossa maior referência dentro do nosso mundo dos contadores de história que trabalha a cultura indígena ela também tem essa pesquisa com a cultura africana que é também muito profunda e que também pouca gente tem essa linha tão bem desenvolvida como a Dani gente grudem nela que essa moça aí conta muito conta muito e é uma das nossas parceiras de primeira hora né Dani é poxa agradeço pela parceria pelos encontros pelos aprendizados são trocas também a gente está sempre se renovando nesses encontros eu agradeço muito vocês sabem da importância de vocês na minha história também agora eu estou vendo aqui que a Denise entrou a Denise Fersan ela está agora nesse momento apresentando uma micareta aqui ela gente ai gente pelo amor de Deus olha ela aqui preciso que ela entre aqui Denise meu amor não sei nem se a gente vai ouvir mas olha essa mulher olha essa beleza Oi minha gente vocês estão me escutando sim dá sim ai que maravilha eu estou aqui falando diretamente de feira de Santana minha gente é uma agonia que está aqui eu estou aqui nos estúdios gravando a transmissão ao vivo da minha careta 2023 e ai dei uma fugida rápida que vai falar com vocês eu falei eu tenho que aparecer para poder falar desse reconto que foi incrível falando sobre mulheres na independência que coisa linda para mim eu fiquei muito grata quando o Zé fez o convite para mim eu falei que é uma honra e ainda representar Maria Filipe que é minha conterrânea que eu sou do Recôncavo hoje atualmente transito entre Feira de Santana e o Recôncavo Baiano entre o sertão e o Recôncavo então para mim foi uma honra ter representado Maria Filipe e principalmente para a criança para a criança a criança é meu xodó então eu fiquei muito 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 grata pelo convite e eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo Denise eu não vou nem te tomar muito porque você tem que voltar para o seu trabalho eu só quero que você me conte para a gente um pouquinho da história porque todas vocês tanto a Alessandra quanto a Denise depois da live imaginária cada uma também trouxe uma história do seu repertório também para se mostrar para a gente como contadoras de história e foi tão linda a história que você trouxe eu queria que você falasse um pouquinho dela assim rapidamente e já se despedisse para você ir trabalhar aí mulher cai aí no seu carnaval e eu vou te agradecer muito por ter feito esse sacrifício de se mostrar um pouquinho aqui para a gente já estão chamando ela já estão chamando ela esse conto é um conto de tradição oral e a beleza do conto de tradição oral é que a gente pode adaptar ele a nossa linguagem então esse é um conto que me toca muito porque ele gira todo em volta de uma mulher que conta histórias e livra faz com que o filho do rei ele volte a falar então e também me toca bastante porque é uma meta ela pergunta a sua avó minha avó a senhora vai me ajudar a fazer o filho do rei falar aí a avó menina você quer perder a cabeça e quem é que vai te ensinar isso aí ela você porque você sabe então a sabedoria dos nossos ancestrais dos nossos avós dos nossos griots que estão sempre conosco então esse conto ele me toca muito porque eu sou neta da costureira filha da costureira e a gente sabe que as histórias a gente costura as histórias na vida das pessoas como coxas e retalhos como nesse reconto o que me deixa muito intrigado e muito feliz é que cada reconto ele é uma junção de vários retalhos e pessoas de cada um de lugares diversos isso me toca muito então é uma coxa de retalho então estar sempre presente com vocês levando as histórias trazendo essa história do repertório também é como se esses retalhos de diferentes partes do Brasil e do mundo se unissem fazendo uma só coxa então as histórias elas têm esse papel e principalmente os contos de tradição oral tem um uma como é que eu esqueci mas é porque estou cantando aqui é assim entra uma música é uma história assim me contaram assim vos contei quando tem esse ato de assim me contaram assim vos contei a gente sabe que a gente deixa o outro livre para contar também do seu ponto de vista nos contos de tradição oral tem essa riqueza e cada um traz em si o seu próprio conto a sua própria história que se costura a história que é contada e isso pra mim é muito gratificante e me toca num local muito especial meu amor muito obrigado muito obrigado por você ter feito essa essa peripécia de falar com a gente isso era o reconto gente a gente traz essas coisas de repente a gente está aqui na micareta de Feira de Santana olha que coisa maravilhosa então muito 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 obrigado e você pode ter certeza que você já está costuradinha no nosso coração meu amor muito bom trabalho pra você beijo 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 e agora pra gente fechar aqui o nosso ciclo de falas né Benita vamos chamar a nossa querida Lúcia Fidalgo que é a nossa contadora convidada da maratona número um né que a gente é trouxe aqui mais pro sudeste e estamos aqui com a Lúcia que é uma escritora maravilhosa que também é uma contadora da nossa geração começou com a gente lá no Prolé também lá nos anos 90 estamos todos esse ano completando 30 anos né quer dizer vocês talvez 31 né eu que estou completando 30 anos de narração oral e nunca realmente em nada que a gente faz pode faltar Lúcia Fidalgo que inclusive parceira de Benita e de Eliana e Unes que não está aqui presente mas que está também no reconto fazendo um belíssimo depoimento sobre a Leopoldina né a nossa imperatriz Leopoldina e agora eu quero chamar Lucinha como é que foi Lucinha pra você participar desse reconto conta pra gente então gente boa noite bom dia boa tarde boa madrugada qualquer hora que vocês escutarem isso que a gente está falando aqui nesse momento é boa noite muito boa noite pra Benita e muito início de noite pra nós então eu quero agradecer estar aqui com vocês e primeiro eu quero me descrever né eu hoje sou quase loura meu castanho bem claro uso um brinco de flor branca e também estou com uma camiseta pete pontada de preto com os detalhes laranja marrom e branco e eu queria contar pra vocês assim um pouquinho do que foi participar eu estou lembrando eles contando desde o início no início a gente teve um monte de problema logo quando começou essa coisa do virtual da gente estar por aqui e não estar presente mas ao mesmo tempo que a gente tinha uma série de problemas de som de queda de internet que acontecia a gente estava meio que de mãos dadas de uma forma invisível foi um acolhimento muito importante porque tinha gente que tinha perdido gente tinha gente que estava perdida tinha gente que estava dilacerada e esse momento vocês trouxeram esse encontro mesmo é como se a gente estivesse encontrando uma forma de novo de se reinventar então acho que é um projeto incrível maravilhoso eu já participei algumas vezes com o Zé Mauro e com a Benita e cada vez eles surpreendem mais com essas lives imaginárias aí que foram acho que o supra sumo do projeto que realmente foram incríveis e eu só tenho a agradecer a participar e eu sempre falo para todo mundo assistir porque vale a pena isso é uma aula gente isso é uma aula uma coisa que pode se extrair uma porção de coisas aqui a gente pode ver tantas coisas usar isso dentro da sala de aula eu sou professora de uma universidade e eu uso esse trabalho deles e é tão importante porque ali você vê coisas que a gente não vê no dia a dia quantas histórias que eu escolhi para mim foi um desafio a primeira história que foi da Marina Colassante e é uma história que eu sempre quis contar ela se chama Em Noites de Lua Cheia e eu assim eu sou muito fã da Marina mas eu sou muito fã dela nessa história porque eu acho que é uma história tão bonita assim ela fala tão fundo na gente essa coisa das fases da lua eu acho que ela foi muito delicada na construção desse conto e eu me preparei justamente para contar com vocês foi um preparo foi uma história nova que eu nunca tinha contado e para mim foi muito importante trazer essa história foi um desafio para mim lá no teatro ela agora está gravada né Zé e vai ficar para todo mundo ver e foi muito bom contar essa história lá com vocês com essa participação de vocês ali junto eu para mim foi um presente isso e a outra história foi um presente também porque eu roubei ela da Benita na maior cara de pau que se chama couro de piolho eu sempre quis roubar essa história da Benita e foi uma oportunidade porque ela mesma eu antes falei com ela a Benita estou roubando tua história mas vou contar do meu jeito só que eu contei do jeitinho dela e foi uma experiência ótima porque eu provoquei ela não estava ao vivo na hora senão ela acho que acabava comigo ali mas foi bom porque depois a gente conversou ela falou Lúcia você contou exatamente como eu conto eu falei mas era isso mesmo que eu queria fazer e foi uma história muito legal porque é uma história que eu gosto é divertidíssima eu vou estar lá contando mas eu queria que a Benita estivesse contando comigo eu ainda vou viver essa experiência ela contar um pedaço eu contar outro ela contar um pedaço eu contar outro acho que vai ser muito legal a gente fazer isso um dia é uma história popular é contada já foi contada por muita gente mas ela é muito especial contada pela Benita eu adoro essa história e foi uma grande oportunidade pra mim mas ainda quero um novo reconto eu e ela contando essa história juntas então eu só tenho que agradecer a vocês foi lindo ver a Alessandra é realmente fiquei encantada com a Alessandra como ela fez aquele personagem ela trouxe vida foi isso mesmo que o Zé Mauro falou ela encarnou o personagem e foi muito bom tudo que a gente viveu nesse reconto eu espero que vocês possam viver essas emoções que a gente viveu ali assistindo levando pra sala de aula isso é tão importante gente as salas de aula precisam disso nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil principalmente no Rio de Janeiro esse medo de ir pras escolas eu acho que isso é uma forma de acolher de trazer afeto que as histórias elas nos libertam e elas também em alguns momentos nos salvam então só tenho que agradecer a vocês e dizer que estamos juntos sempre nesses contos recontos e tantos contos obrigado gente obrigado Lúcia e eu não sei se você lembra que depois que você que terminou o reconto que você contou uma moça do público falou assim olha hoje foi meu aniversário e essa história do piolho foi meu presente porque quando eu era pequena me chamavam de Maria Piolho porque um dia eu fui com piolho pra escola e isso virou um trauma a minha vida toda e agora ouvindo essa história eu me libertei vai até fazer o coto na cadeira dela ela de piolho olha só igual o rei não é? que coisa incrível muito legal muito legal agora outras pessoas vão poder ouvir e agora gente nossa já passamos de uma hora da oficina mas a gente não quer deixar de poder abrir aqui pra perguntas de vocês comentários quem assistiu quem não assistiu quem quer assistir quem assistiu um reconto antigo quem quiser falar pode levantar a mãozinha ali pode 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 sair falando olha a Deusimar tá ali que eu tô vendo tá escondidinha mas ela tá aí Deusimar lá de Assaré terra de Patativa tô vendo a Carla Viana aí também Márcia Bloch eu quero falar oba por favor meu nome é Carla meu nome é Carla Patrícia então sou morena moro no interior da Bahia numa cidade pequenininha chamada Aporá fica mais ou menos entre o litoral e o sertão eu estou assim maravilhada eu conheci José Mauro numa oficina o ano passado e fiquei assim apaixonada e assistir vocês hoje é um presente em pleno feriado então assim às vezes as pessoas não entendem o que é que eu tanto fico eu digo gente eu estou no curso as pessoas não entendem que a internet nos proporciona isso mas falando da da conterrânea baiana quando ela apareceu e tinha aparecido Maria Filipe eu digo meu Deus do céu que escolha eu fico imaginando como ela incorporou porque assim principalmente no interior da Bahia as pessoas não conhecem as histórias da Bahia então assim geralmente a independência da Bahia é 2 de julho coincide com o retorno das aulas então não se trabalha muito só de uns dois anos para cá que começou a se conhecer Maria Filipe e outros personagens então trazer neste reconto é uma maneira de me colocou agora eu digo não me inquietou de futucar outras pessoas para que a gente leve para as escolas essa maneira de se trabalhar porque se a ciência é humana a contação de história é que vai fazer com que as pessoas conheçam que foram pessoas como como outras qualquer mas que foram heroínas então quando eu vi a imagem dela eu só fiquei imaginando ela de turbante imagine uma marisqueira guerreira forte apaixonada como é que assiste esta maratona muito obrigada e uma boa noite olha só muito obrigado Carla que depoimento mais lindo muito obrigado mesmo ah eu esqueci de dizer também que a gente além do depoimento da da Eliana e Unis sobre a Imperatriz Leopoldina a gente tem uma pessoa lá do Cariri que foi a Dani de Jade que trouxe que fez um depoimento sobre uma personagem que é a Bárbara de Alencar que é a avó de nosso querido José de Alencar e que deu um depoimento também que está na nossa Maratona 2 e eu estou dizendo isso porque tem uma pessoa do Cariri eu estou vendo ela ali bonitinha Deusimar meu amor você vai falar alguma coisa você diz que vai falar alguma coisa para a gente diga diga que vai porque essa mulher gente é uma paixão essa mulher essa aqui é um novo novo amor estamos te ouvindo meu amor está tudo certo a gente está te vendo te ouvindo mas a Deusimar que é lá de Assaré terra de patativa que esse mês eu estive lá e ela nos levou a Assaré e eu tive essa honra de poder contar histórias no memorial patativa do Assaré para uma turma linda e ouvir histórias também da Lisandra dos alunos da Deusimar alunas da Deusimar que já contam histórias maravilhosamente Deusimar meu amor dá um oizinho para a gente representando o Cariri está me ouvindo? estão me ouvindo? sim muito bem boa noite a todas muito feliz de estar aqui te revendo José Mauro com muitas saudades dizer que foi muito foi maravilhoso o prazer foi meu a honra foi nossa de ter você naquela oficina lá no Centro Cultural do Cariri quando nós aprendemos muito 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 e hoje eu estou aprendendo mais ainda porque eu não conhecia esse trabalho estou conhecendo agora vou entrar vou ver os recontos e dizer assim que a gente está engatinhando nós formamos um grupinho quatro professores nós somos a companhia terceira de histórias e a partir desse engatinhar desse aprendizado com vocês com o José Mauro que a gente se fortalece para continuar porque nossa cidade é a cidade da cultura a terra a terra do Patatiba do Açarei mas deixou muito a desejar infelizmente e aí a gente tem que ter essa ousadia de se reinventar de tocar para frente mesmo devagarinho a gente vai vai fazendo alguma coisa para poder contar e recontar nossas histórias principalmente o nosso grande contador de histórias Patatiba do Açarei que contou e que ficou a nossa cidade é conhecida por conta do Patatiba do Patatiba a gente fala Tiva vocês falam Tiva Patativa um fiadinho essa mariação linguística tão bacana então aí nós temos o memorial que o José Mauro veio e ficou encantado e nós nos encantamos mais ainda com o José Mauro José Mauro eu sou muito grato nós somos nós aqui nós que participamos da oficina contigo foi assim fundamental para a gente se fortalecer como eu já disse para a gente aprender e enfim contar histórias muito obrigado que Deus te abençoe e a vocês também minhas queridas muito obrigado muito muito obrigado Deus e Mar pelo seu depoimento muito obrigado mesmo e daqui a pouco a gente vai ter no reconto vocês vão vir nesse reconto também porque esse reconto não morre e conforme a gente vai andando por aí conhecendo novos contadores o que a gente quer trazer eles para o reconto é que eles somem que eles entrem para a nossa rede e que a gente cada vez mais seja uma rede forte nacional que represente tantos lugares com tanta história para contar e é isso que é o cariri o cariri é um pedaço do céu não é senão não é menina e vocês tem a oportunidade também de vir um dia serão muito bem vindas eu acho com certeza José tem uma três questões aqui uma é o seguinte que foi levantada e que é muito interessante quando foi pensado esse reconto e esse é o primeiro que vai nesse formato híbrido para a internet porque a gente não transmitiu o que a gente fez no SESC propositalmente a gente não transmitiu a gente queria só a experiência ali ao vivo com o contador à distância esse vai para a internet que é já mais um outro pensamento em relação ao reconto e vai exatamente com a função com o objetivo de que as escolas vocês falaram isso aí vários de vocês comentaram isso que as escolas possam se valer também desses recontos e possam assistir ele enfim o objetivo é esse mesmo então ele vai ficar na internet viu Carla que você perguntou ele vai ficar hoje vai estrear os recontos vão estrear hoje aqui na internet e eles vão ficar para vocês assistirem ou ele todo ou pedaços nas escolas enfim o objetivo é esse mesmo interessante a gente só para completar essa questão da escola que nós também já fizemos recontos exclusivos para a escola inclusive a escola Miraflores de Niterói no meio da pandemia nos convidou e nós fizemos um reconto especial para eles trabalhando autores que eles trabalhavam com seus alunos trazendo André Neves que estava sendo homenageado pela Feira do Livro da Escola quer dizer então também esse tipo de parceria nos interessa muito daqui para frente quem sabe um dia a gente não vai estar lá no Cariri pessoalmente com os contadores lá ao vivo e trazendo de repente um contador do Rio quer dizer a gente poder inverter esses polos e um dia eu vou estar em Portugal Benita vai estar aqui e a gente vai poder fazer recontos com muitos recortes também privilegiando determinadas fatias do público que se interessarem por isso verdade e a outra questão que ficou aqui pendente é que a Daniele comentou vocês acho que vão falar um pouco sobre o aparato técnico gente o aparato técnico na verdade ele era tão primário a gente usou muito os recursos que o Zé tinha os recursos que a gente tinha agora sim na Sequec nós então trabalhamos com um grupo que fez a captação das imagens e fez as edições porque como isso vai ficar na internet nós não quisemos arriscar de que houvesse falhas porque senão não ia cumprir o objetivo de que as escolas pudessem usufruir disso com prazer vocês vão ver a qualidade da edição realmente está impressionante eu já assisti e vocês vão ou seja é um produto que está muito bem concebido então a gente avançou isso um pouquinho com a Sequec a gente avançou um pouco mais a gente sempre comentava que na pandemia tudo era perdoado quando a gente realmente teve esse momento que a gente podia fazer de qualquer maneira o importante era fazer agora como a gente já saiu desse momento mais difícil agora a gente precisa aprimorar então assim a gente não quer botar na internet deixar na internet algo que não não esteja o melhor possível mas sem perder também essa coisa do ao vivo o reconto é sempre ao vivo então vocês vão ver bem filmado e tudo mas tem ali a vibração do público tem a reação tem os nossos erros tem a gente trocando mudando de assunto tem a gente como se fosse estando ao vivo realmente não é uma coisa produzida para o vídeo mas que o vídeo uma boa filmagem uma boa edição pode realmente fazer uma melhor mediação com uma qualidade que mereça ficar na internet para sempre e que a gente tenha muito público e é bom também vocês saberem que ele está então com um intérprete de sinais então ele tem ele tem essa acessibilidade também exatamente citando que foi feito pelo Jadson Abraão que é um intérprete de libras fantástico que já é nosso parceiro no teatro ele eventualmente faz ao vivo a tradução a interpretação em libras de peças de teatro de musicais de música e você vê ele sentindo a música ele é realmente um grande parceiro então vocês vão poder usufruir também da arte das libras com o Jadson Abraão o legal de fazer essa edição a partir do espetáculo como ele é com seus acertos erros e com esse calor que só o ao vivo tem é que o público em casa vai ter a mesma experiência de quem estava com a gente no teatro na escola e acho que esse é um diferencial muito bacana é um acerto isso eu acho e é legal que por exemplo de uma pessoa assistir sei lá daqui a duas semanas ela vai ter a impressão de que aquilo foi feito ao vivo e isso é muito bacana porque a maneira como foi editada é muito 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 traz esse calor do ao vivo porque é isso né quando a gente muitos de nós já fizemos televisão e já gravamos coisas para depois é é entrar é ao vivo né gravadas mas é isso tem que ter aquela aquele aquela sensação o público tem que sentir como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento e vocês vão ver que a maratona que as maratonas estão dessa maneira então Zé nós já estamos aqui né nos estertores será que alguém quer perguntar mais alguma coisa para a gente finalizar para daqui a pouco mostrar as maratonas né aqui no canal do biblioteca paraíso pode assistir amanhã também eu gostei dessa ideia da Lúcia de quem está à distância com quem está no teatro contar a história junto acho que é a próxima etapa a nova ousadia e o desafio que a Lúcia jogou aí para a gente é uma ideia muito legal é pode pensar exatamente com música não dá muito certo não com música não dá muito certo mas olha mas já aconteceu tem que invocar os deuses da internet mas olha mas já aconteceram umas coisas muito interessantes no reconto eu não sei se eu acho que foi não sei se foi o que a Daniela participou nós fizemos o reconto trilhas indígenas e a gente conseguiu levar um celular para dentro de uma aldeia no Ceará dos Anassé e eles contaram o pajé contou para a gente junto com meninas e um outro de um outro povo levou para o meio da floresta era um cacique e a gente ouvia os grilos do lugar onde ele estava contando entravam na transmissão e a gente se sentia ali dentro isso é muito incrível e também dizer que realmente essa coisa da música sempre entra no reconto e a gente teve o Tibor Fittel que sempre faz comigo meu parceiro arranjador diretor musical e nesse reconto independência ele trouxe a Camila Marlier que tem um duo com ele chamado Duo Querubim são casados e são um duo muito musical ele no acordeon e ela como uma cantora lírica maravilhosa e vocês vão ver que eles também pontuam musicalmente esse reconto e também lembrando que em outro reconto lá do Sesc aconteceu também já isso eu acho que não vai ser possível transmitir isso nunca mas nós já tivemos um contador cantando lá em Recife e o Tibor tocando aqui no Rio de Janeiro e o público ouvindo os dois o que estava em Recife não estava ouvindo o Tibor mas a gente ouvia e tocava aqui e resultava realmente num encontro artístico remoto e possível imaginário como só as nossas lives imaginárias puderam sonhar então eu acho que com isso a gente fecha essa oficina reconto cada qual no seu recanto Ecos da Independência quero muito agradecer a presença de vocês todos todos vocês do público Márcia Janice Carla Deusimar Mônica Regina Prineia todos vocês que estão aí vocês que estão assistindo de casa gravado que a partir de agora já está essa oficina já está à disposição no Youtube e essa noite entram no ar as nossas duas maratonas reconto cada qual no seu recanto ecos da independência para vocês poderem assistir quando quiserem indicarem compartilharem e vocês também se inscrevam no canal indiquem o canal para que vocês fiquem sabendo sempre de tudo que acontece ali e que a gente possa ter vocês sempre pertinho nessa rede nessa colcha de retalhos afetuosa costurada ali pela avó da nossa Denise da Bahia com os fios do coração muito obrigado a todos vocês Zé Maú diga meu amor quem quer falar sou eu Deusimar meu querido como é que está a tua viagem de setembro ah meu amor deixa eu encerrar aqui não saia daí não que a gente conversa Deusimar vamos tá bom vamos se despedir quem quiser aparecer na telinha aí para dar um tchauzinho pode aparecer porque a gente vai se despedir desse reconto cada qual no seu recanto tchau pessoal tchau pessoal obrigado pela presença tchau 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 Fabrício Polido nosso produtor executivo ae nosso produtor um beijo obrigada gente obrigada tchau tchau pessoal com a realização da Target Comunicação com o patrocínio da Secretaria de Estado e Cultura de Economia Criativa graças ao edital Retomada Cultural 2 esse foi o reconto cada qual no seu recanto ecos da independência a oficina pesquisa e produção espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau 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 tchau